Professores da rede pública estadual decidiram hoje, por unanimidade, entrar em greve a partir da próxima semana. Aqueles que rejeitam a proposta do governo, tudo só para o governo. A categoria quer o reajuste do piso salarial dos professores, que atualmente é de R$ 1.135,00. Todos os estudos apontam que é possível pagar o piso de R$ 1.312,00, já agora no mês de maio, inclusive por certa forma. Outra reivindicação é que os aprovados no concurso sejam chamados de imediato e que sejam liberados mais recursos para a educação. A greve nas escolas deve começar na segunda-feira que vem. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, não é possível dar um aumento maior do que os 10% aprovados pelo governo. Mas as negociações estão abertas. Quanto aos concursados, a Seduc informou que vai chamar os 300 professores até o fim do ano.